No ar, Liminha Show! Liminha Show, que a gente vai receber aqui convidados do CS pra bater, né, aquele papo. Eu vou até, desculpa, incomodar, vou mandar um beijo aqui ao vivo para o Gal. Se ele estiver vendo, eu acho que o Gal daqui a pouco ele vai descansar, mas ele deve estar vendo aqui. Porque hoje eu vi todos os jogos no Gal. E Gal, parabéns, porque, velho, você foi guerreiro com as mensagens, viu, velho? Você foi guerreiro, então fica aqui o meu parabéns pro Gal, cara. Porque, velho, hoje foi, sei lá, oito horas de mensagem e o Gal segurando lá, segurando. Então, Gal, parabéns. E isso é uma coisa, Liminha, eu quero já me envolver aí de novo, jogar uma hora aí com vocês, velho. Jogar sei lá que jogo mais vocês estão jogando, mas lá fora eu acho que do time é o que eu estava me alimentando melhor, viu? Ah, o resto saiu comendo todos lá, né? Não, eu não saí comendo ninguém, mas os caras estavam comendo... Comida, eu tô falando... Que que é isso, Apocão? Você disse... Não, Apocão, que que é isso, Apocão? Nossa, que que é isso? Um jogo pra acabar aí? O jogo do P e do B? Não pode falar a palavra que começa com P e B. Só que tem que relacionar, tá? Que começa com P e B? É, é, sim. Tá. Rosto! Cara! Nariz! Dente! Língua! Cabelo! Cabeça! Olho! Pupila! Errei, perdi! Beleza, menina! Pupila! É difícil! Você fica, você é! Nossa, hein? Ô, Apocão, obrigado, Apocão! Valeu, valeu demais! Tamo junto, Apocão! Eu que agradeço, Língua! Tamo junto, velho! Valeu, galera! Obrigado aí pelo espaço, todo mundo! Tamo junto, boa sorte aí! Qual sua fruta preferida? A minha fruta preferida? Assim, tem fruta prática, né? Eu gosto de, tipo, a banana. A banana é a fruta bem, eu gosto da banana, porque você pega, né? Você destaca de qualquer jeito, vai assim, é lindo, enfia na boca e acabou! É! Por isso que eu gosto da banana! Certo! Mas, é, mas eu gosto muito de manga também! Manga! Manga! É! Minha garganta queima, sabe? Eu não sei se eu não tô acostumado a levar assim, aqui na garganta, quando eu tomo... É, eu sou patrocinada pela... Você tem dada em casa pra jogar e tal? Tenho, tenho! E o seu botão? O meu botão o quê? Ué, você perguntou onde fica o meu botão? E aí ficava chupando assim... Chupando não, né? Sugando! Mas não tem uma mensagem tua que eu recebo que seja sério, cara? Tem certeza? Mas, quando eu peço o WhatsApp da tua irmã, é sério, você não acredita? É que hoje em dia, o negócio de transar não tá mais relacionado, né? Como assim? Tipo, as pessoas não transam pra ter filho, elas têm filho... Sem querer, né? Elas têm filho pra transar... Não, não! Antes, pra você transar, né? Você tinha que chamar a menina pra ir pro baile, era mó rolê, cara! Ah, é? Como é que é hoje? Se você manja, é? É, hoje... Hoje você paga uma puta, por exemplo, uma criança custa um milhão de reais... Pois é, eu não teria essa coragem, não! Você quer ter filho? Eu quero meter o boneco um dia, mas assim, vai... Vai demorar ainda, né, cara? Eu tenho que tá muito feliz comigo mesmo... A linguiça ficou pra fora, ou...? A linguiça tá pra dentro, cara! Tipo, eu tenho uma... Tenho uma linguiça... Acabei não fazendo ontem, né? Vi o Gal falando... Ô, faltou uma linguiça aí, nesse churrasco... E eu tinha linguiça na geladeira, mas ficou pra dentro da geladeira mesmo... Você não jogou pra fora, né? Pô, churrasco sem linguiça, lindinho, aí... É, realmente, uma linguiça no pão, né? Um... Um coentrinho, um coentrinho por cima... Sério? Linguiça, lindinho, nem que seja dura, até dura... Claro, eu prefiro mole, né? Quentinha e tal... Mas até dura dá pra comer, lindinho... Você comeria um ser humano numa condição onde não tem... Outra coisa pra comer? Você comeria? Você, por exemplo, você me comeria? Sim... Claro... Sim... Eu não ia ter matar pra te comer... Se você morresse, eu até comeria... Então, se a gente, nós dois, estivesse no mundo passando fome... Você ia torcer pra eu morrer primeiro, pra você me comer? Eu ia torcer pra algo... Deuses do céu e da terra... Vamos... Vem! Vem! Ar... Airdrop! 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 Aí vem o... É... Aí vem o airdrop e a gente come junto... Não ia torcer pra você morrer... Cheguei... Comia... Morreu, comeu! Aí nessa situação... Morreu, comeu... Essa eu acho que é a regra, né? Eu gosto dessas regras... Morreu, comeu... Morreu, comeu... É... Eu acho que é bem por aí... Eu acho interessante esses assuntos de sobrevivência... Por exemplo, o mundo, ele anda muito... Muito gourmet, né? Tá muito gourmet... É... Tá muito gourmet... Na época do Gal, você tinha que pegar a faca e enfiar no rabo do boi pra comer um boi... Uma picanha... Você tinha que matar... Na época do Gal, cara... Você tinha que fazer a faca com a pedra... Sim! Exatamente! Ela ficava afiada... Você tinha que... É... É... Você tinha que pegar as pedras e ficar raspando pra sair e faz isso, cara... Caraca, ela tá passando... Não sei o que... E ninguém quer, né? Mostrar pra gente o que que é... Não é? É porque... É porque tu parece uma menininha, né? Porque se você fosse homem mesmo... Você é nesse salão que corta degradê... Umas paradas assim, entendeu? Mas assim... A questão da... De entrar num salão cheio de mulher... É um negócio que tipo... Eu... Pra pintar esse cabelo... Teve que ser... É... Em salão de mulher mesmo... Uhum... Teve que ser em salão de mulher... Aí eu tive essa experiência... Que você tá falando... A gente no homem... Mostra... Dá pra ver... Fica saliente... A bunda? Mas... É... Não... Na frente... Na frente do homem... Ah, tá... É... Tem... Tem... Mas assim... Ah... Mas... É... Faz parte, né? Da anatomia, né? Mas eu acho interessante o fato de que... Por exemplo... Você não pode ver... Um homem de cueca... E uma mulher de calcinha... Mas você vai na praia... É... Aí que nasce... Aí que nasce... No avião... Quando você tá mais alto... É menos ar... Em cima de você... Menos pressão... É menos... Quando eu tô no avião... É menos pressão? É... Mas aí eu não sei também o... Eu não sei se... Se isso tem a ver com alguma coisa de aviação... Por isso que no túnel... O ouvido fica mudo, né? E a... E a pressão cai, né? Ah... É... Túnel do quê? Tipo o túnel... Quando você tá indo pra praia, por exemplo... Que você entra num túnel, assim... Porque daí... Você abaixou o nível da terra... A pressão é maior ainda, é isso? É... Quando vai muito pra cima e pra baixo... Assim... O que eu sinto é frio no saco... Tem tudo a ver com o que eu tô falando... Entendi... É... Esse é Lindinho! É... Ganhamos! Então, valeu, Lindinho! Esse foi o Lindinho! Valeu, Liminha! Muito obrigado, viu, Liminha! Valeu! Te amo, Liminha! Valeu, galera! Tchau, Liminha! 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 Obrigado.